Em 2086, dois pacíficos alienígenas comunicaram-se conosco, pedindo nossa ajuda. Em troca, deram-nos o projeto para o nosso primeiro hipopropulsor, permitindo que a humanidade abrisse as portas para os astros. Foi convocada uma equipe de raros indivíduos para protegermos dos nossos aliados. Corajosos pioneiros, comprometidos com altos ideais de justiça e dedicados a preservar a lei e a ordem através da nova fronteira. Eis as aventuras dos Cavaleiros da Galáxia. Galáxia Rangers Espantalho Versão brasileira Herbert Richards Aqui é Dorre de Voo de Grana. Estão liberados para aterrissar, Galáxia Rangers. Entendido, Dorre de Grana? Bom, aqui estamos, Planeta Grana. Puxa, milhares de quilômetros quadrados de super trigo. Tomara que os legumes kiwi se adaptem ao solo também. É, eu estou me lembrando de um morango kiwi do tamanho de uma bola de basquete. Parecia pelo sabor que tinha passado pelo arco um milhão de vezes. Nossas experiências melhoraram muito desde então. É, e eu me lembro do Planeta Floco também. É, Nico, todos os nossos testes mostraram muito pouco a deslocação de gênero até agora. Mas os clones de trigo estão aguentando muito bem. E hoje também é o primeiro dia de colheita. São boas notícias. É, é um grande dia de festa para todos nós. Eu não vou a uma festa há séculos. É, nada de floco. Floco? Mas o que é isso? Ainda não ouviram falar do Planeta Floco deste lado da fronteira? Pois eu estou satisfeito. Fantástico! Os legumes kiwi transformados em plantas voadoras. Muito bom, Helmi. Muito bom, de verdade. Muito obrigada, Shane. E eu que pensei que fosse poder me redimir. É, o que é que houve? Não tem graça nenhuma. Por que estão rindo? As plantas passaram por uma mutação bacteriana. Semeamos algumas nuvens e conseguimos que voa chuva cá. Cheirava tão mal que tive que ficar trancado a sete chaves da espaçonave. Entende o que eu digo? Vocês estão sabendo que esta viagem é apenas uma viagem de inspeção, não é? Pois, embaixador Soso, nós gostaríamos de ver seu projeto sobre os novos legumes kiwi. Não precisava se preocupar. Todos os novos legumes foram totalmente redesenhados. Todo este trigo... Irá alimentar todos os grupos de exploração deste lado da Liga dos Planítas. Ah, é. Eu acho que o nosso novo legume anão vai dar muito bem aqui. Setor de exame A2 tem ótimas condições de solo. Está bem para vocês, Soso? Me parece tudo formidável. Esse instrumento usará Ecoestudos para completar o mapa de exame do subsolo. As sondagens nos darão dados essenciais do solo. Muito bem, então vamos começar o trabalho. Ei, pessoal, é hora da festa. Ah, que maravilha, hein, Bé? Ai! Escutem, vocês, garotos, nunca ouviram falar do conto do espantalho? Espantalho? Não. Numa noite de colheita, igualzinha a esta, quando todo o pessoal estava numa grande festa, lá nos campos, sob a lua cheia, o espantalho começa a se mexer. Ele cria a vida e desce da estaca. Mas, Johnny, o que ele quer? O cemitério, é claro. Poxa! O que ele quer no cemitério, Johnny? Ele quer ver se alguém recentemente enterrado. E? E se tiver? Então, ele cava e traz de volta a vida de novo. Ai! Isso dá arrepios. Poxa, Johnny, se não tiver ninguém, ia ser enterrado, hein? Então, ele vai até a cidade procurar alguém ainda vivendo. E o que vai querer com eles, Johnny? Bom, essa é a parte de terror. Por que ninguém sabe? Agora chega de contar a história de terror, Johnny. Pare com isso. Ai, só queremos fazer o resto. Você já imaginou em que brincadeira os Galaxy Rangers se meteram? Trabalho policial, pra mim, é isso aí mesmo. É. Quem é que saiu nessa tempestade? Ei, moço, precisa de ajuda? O que é isso? Espera aí, você não pode fazer isso. Ei! 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 Já chega, super-herói. A festa acabou. Ah, Johnny, não seja tão ciumento. Venha, vamos dar uma volta, Donald. Mas tá chovendo, Johnny. Ah, tão lindo. Você será meu. Ninguém senão cheio de Gusmar, monta em mim. Ótimo. Um desafio. Gosto disso. Agora, sinta a minha vontade. O baile na da roça vai até o sol raiar. Fala pra mim o nome da sua namorada, Cruz. Namorada? Qual é, Shane? Estava observando você. Ela é muito bonita. Acontece que ela está acompanhada. E eu também. Por favor! Por favor, o Johnny foi baleado! Não, Tretan! Nico, Souzo, vamos agir, depressa! Espera aí. Esse jipe é meu. Calma, eu tenho fogo pra você. Que coisa era aquela? Silêncio. Nico, pode localizar alguma coisa? Negativo. Visibilidade quase acerta. Mas que coisa mais estranha. Eu nunca vi um negoeiro tão denso nessa região. Eu não sei como ele está mantendo Tretan sob controle. Aquele cavalo está programado para que somente eu o molde. Ele está indo para o pátano nevoento. Segure-se! Nós não podemos entrar lá. Vamos, meu. Você pode alcançá-lo. Ele será um mente mais veloz do que eu, mas ele não está correndo bem hoje. Onde nós estamos? Nunca o encontraremos no pátano nevoento. Acho que estão ouvindo alguma coisa. Aquele patife está levando o Tretan com ele. Alguns pátanos aqui são muito profundos. Esperem. Ouçam. Tretan! 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 Não, por favor, não adire. Sou eu, o seu pequeno amigo Kiwi. Vamos, Ozo. Me ajude a sair daqui. Aquela coisa vai lamentar ter levado meu cavalo. Lá está ele. Ele vem vindo, Nico. Sim. Nico! Como está, Johnny? Os médicos dizem que vai ficar bom. Você está mais linda do que nunca. Obrigada, Azuzo. Pode se lembrar de mais alguma coisa? Me lembro de Triton, brilhando como se estivesse carregando alguma carga elétrica e... depois eu fui atingida, então eu não me lembro de mais nada. Eu sinto muito gozo, mas eu não me lembro. Que coisa estranha. Algumas pessoas disseram que viram o chefe de polícia de Rodal montando Triton. E hoje encontraram o chefe e seu assistente na autoestrada. O nosso aparelho também foi destruído. Ninguém, se não eu, pode montar Triton. Ele não permitiria isso. Se alguém o montou, nós precisamos encontrá-lo também. Vocês fiquem aqui. Vão voltar lá. Vão levar mel. Cuidado, Shane. Que coisa estranha, a gente ficar enterrado cem milhões de anos. Não necessidade de dar nada de conversar. Ah, pra você é fácil falar. Como se chama isto aqui? Isto aí é o meu melhor café, guarda-bosque. E como se chama esta comida? Ah, isto são ovos com guisado de bacon e cogumelos, é claro. Está precisando de alguma coisa isto aqui. Você não acha que o guarda está muito esquisito hoje? O que é que tem no armário? Escuta aqui, guarda. Isto não é comida de gente. Minha nossa. Pode não ser, mas o gosto é muito bom. Gus, me diga, qual é o plano? Muito bem, Mel. Tente captar o campo beta de Triton. Deve estar mostrando se ele está carregado ou não. Iniciando a investigação agora. Primeiro, nós vamos cumprir o terreno deste lado da estrada. Mas nós estamos procurando o quê? Eu não sei, Zonzo. Nós não sabemos com quem estamos lidando. Qualquer um que faz Triton carregá-lo deve ter armas poderosas. Ótimo, beleza. Agora vamos andar pela noite e a procura de uma espaçonave. Sim. Sim. Guse, responda. Tem uma espaçonave aportada neste planeta. Me dê os códigos de comando. Por que você atirou no rapaz e no policial também? Após 100 milhões de anos, minha força vital ficou saturada e precisava a deles. Quem você é? Estou mais adiante do que você está dos insetos. E agora, insetinho, me dá aqueles códigos. Vamos! Espantalho, você agora vai se ver comigo. Espantalho, reaja. Ele foi por ali. Calma, Lelém. Descanse agora. Os cursos mostram que Triton está sendo controlado por um campo estranho de força de títulos conhecido. Eu estava certo. É por isso que ele está montando o Triton. Vamos logo, Mel. Lixeiro. Vou tentar. Mas Triton é modelo 6 de cassim de corrida. Detecto campos de força muito estranhos. Não me diga uma coisa dessas. O que você quer? Para onde ele foi? Quem? Falo do espantalho. Ele estava na minha frente. Por que não procura ele no celeiro? Falo do espantalho. Oh, não. Tweeton. Use, meu amigo. Use. Calma, garoto. Seu fluxo de energia está sobrecarregado. Chegou a hora. Você deve achar que é rápido do gatilho, não é, Galaxy Ranger? Você vai ter que me enfrentar, espantalho. Espantalho? Me agrada? Vou adotar esse nome para minha nova vida. Largue a sua arma, senão eu mato ele. Estou bom, estou bom. Pronto, pelo menos foi essa última vez que nós ouvimos. Eu não teria tanta certeza. Aqui é a torre de grana, Ranger 1. Está abastecido e pronto para decolar. Obrigado por tudo, Galaxy Rangers. Voltem todos novamente, ouviram? Um tipo de forma vital totalmente diferente. Tão esquisito que nós jamais poderíamos imaginar de que mundo ele tinha vindo. Será que é mais poderoso do que legumes kiwi em mutação? O que é mais poderoso? Veja, o que é mais poderoso? A gente pode dizer que é isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri